Oi, oi, amiguinhos! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho logo abaixo desse vídeo e se inscreva! E vamos hoje de patati patatá andando de patins! Tchau, tchau! 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 Uau, amiguinhos! E esse foi o nosso vídeo de hoje! E se você gostou do nosso vídeo, deixa aquele super like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal! Ah, e muito obrigada por acompanharem o vídeo até aqui! E é muito importante que vocês deixem o super like pra eu saber que vocês gostaram de montão! Até o meu próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma